vídeo aula 550 montagem e animação do braço deslizante inventor 2023 esta peça em vermelho estou chamando de braço deslizante temos dois pinos e os rasgos onde serão deslizados os pinos aqui estão as peças das vídeo aulas anteriores até chegarmos na montagem vamos aqui em novo métrico standard milímetros ea m inventor assembly criar inserir componentes já estou aqui na pasta a base e o braço deslizante o pino guia abrir selecione com o botão esquerdo na tela e dê um ESC visualizar estilo visual sombreado com arestas a primeira peça mais importante sempre travamos uma forma simples botão direito em cima da base vamos em fixado ou ground fixado não mexe mais aparece um percevejo aqui em cima da peça e também na árvore selecione o pino com o botão da esquerda pressionado puxe arraste e solte aqui fazemos uma cópia do pino e montagem restringir ou digite a letra c pelo teclado mate ou coincidente selecione esta face e esta face aplicar tangente desta face com esta novamente restringir selecione esta face e esta, aplicar, vamos aqui em Mate, eu vou girar, vou dar um ESC que ele pegou na face errada, podemos também selecionar aqui, rotação livre, aí você gira a face que você quer e dê um ESC, restringir, coincidente, esta face com esta, aplicar, tangente, esta face com esta, ok, selecione aqui, a haste, ou braço, rotação livre, eu vou girar, apesar que aqui pode deixar assim mesmo, vamos deixar assim mesmo, restringir, coincidente, selecione esta face, aqui vamos montar diferente, restringir, inserir, insert, esta aresta, este centro, aqui, aplicar, vou pegar a aresta, aqui de baixo, e vou selecionar esta aresta, aí ele fica alinhado, ok, deu um ESC, aqui já conseguimos fazer movimento manual, ele fica meio assim, meio doido assim, tem que ir devagar, para fazer um movimento manual, agora, vamos aqui, restringir, ângulo, direcionado, vou pegar esta aresta, e vou pegar esta aresta, ele alinhou, ok, é simples, não é difícil, ele está travado, agora, no braço deslizante, ele criou, criamos aqui, a restrição angular, botão direito, conduzir, olha que bacana, já está conduzindo, eu vou colocar, 360 graus, selecionar aqui, deixar em início e fim, 50 vezes, aqui, você controla a velocidade, aqui, você grava o movimento, aqui, você vai no movimento máximo, mínimo, aqui, não vai funcionar, porque é só por ângulo, retroceder, e aí, está o nosso movimento, pelos rasgos, ou ranhuras, ele faz o movimento, linear, transformando no movimento, circular, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, eu queria agradecer a todas as pessoas, que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, e mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas, que estão me ajudando, por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like, é um projeto simples, e muito interessante, muito bacana, agora invertemos o movimento, e aí, 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 muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula. e aí, e aí, e aí,